POP STATION Oferecimento CVC Onde os sonhos viram conquistas Conrad Punta del Este Resort e Cassino Vinhos Cantini Leonardo Da Vinci Joy e Léos Shopping Park Dom Pedro Eurobike Audi É isso pessoal, muito bem vindos a mais um POP STATION Entrando lá aqui pela Band Um oferecimento de Conrad Punta del Este Resort e Cassino Nossos grandes parceiros Vocês sabem, nós já estivemos bem lá no início do ano Em Punta del Este Fazendo a cobertura da festa de abertura Do verão 2011 do Conrad Que está pegando fogo E eu aproveitei a minha estada Lá em Punta del Este E fiz uma entrevista com o Luiz Ceguesa O Luiz é presidente da Fundação Códigos Uma fundação seríssima Que tem muito trabalho Para conscientizar cada vez mais A população mundial Dos cuidados que nós devemos ter com o nosso planeta E aí eu gostaria de convidar todos vocês Para que a partir de agora Tomem um pouquinho mais de consciência Se preocupem também com o nosso planeta Terra Afinal de contas Dependemos dele Dele para viver Ok? E veja aquilo que você pode fazer Para melhorar o nosso meio ambiente Vamos lá POP STATION Oferecimento Onodera Kamui 3255 8082 Pessoal, estou aqui em Punta del Este Vocês sabem que em termos de natureza Isso daqui é simplesmente fantástico E aí, eu estou tendo o privilégio de receber aqui do meu lado E vocês vão ouvir muita coisa bacana a partir de agora Apresento para todos vocês o Luiz Ceguesa De formação é engenheiro Mas também um apaixonado por várias outras áreas Como por exemplo É uma preocupação com a sustentabilidade Com o clima Com diversas áreas E um caminho que você vem percorrendo Luiz Como você me disse agora Pouquinho Há mais de 23 anos Sim Então foi um estúdio que começou há mais de 23 anos Em a preocupação de ver de que maneira O homem podia incidir em os factores climáticos Que há 23 anos Recién se começavam a ver Sim Nem se falava naquele momento De acalentamento global Feito estufa, nada disso Ninguém tinha consciência de absolutamente nada O homem mexe no planeta Adoido Adoidado Mas ele não tinha consciência Obviamente A ciência veio a nos ajudar A ter maior consciência E entender O que está acontecendo Bom Luiz Fala um pouquinho Dessa tua preocupação que passa Desde a emissão de gases Oxigênio E por aí a fora Ok Sim O que nós descobrimos Depois de tantos anos De investigações Foi Que o que está escrito Coincide com o que está sucedendo Que são duas coisas importantes O que está escrito Anuncia que há um grande problema Com algo que inventa o ser humano Que está escrito na Bíblia E outros livros sagrados A mí meia está muito claro Que a obra do homem Pode ocasionar Uma grande explosão A nível da atmosfera Nós investigamos A ver se isso Podia ser possível De alguma maneira Com tudo o que o homem Há criado E encontramos Que sim Isso pode acontecer Porque há uma máquina Que existe entre os homens Que está em quantidades Que é o automóvel Mas não o automóvel em si Sino o motor que o propulsa Você estava me dizendo Existe uma coisa muito Para quem gosta Do lado mais místico Do lado mais espiritual Ou seja O culto da natureza humana E dos acontecimentos Que diz que em 2012 Por exemplo O mundo vai acabar E tem gente Que assim como O bug do milênio Em 2010 Que falaram Que ia acontecer um problema E ia dar uma pane Enfim Dizem que 2012 É o ano final E tem filme Isso e aquilo Existe alguma relação Com essa data específica Ou não A Bíblia não dá Nenhuma fecha Essa data Mais que nada Ha salido De o que se ha sabido De os mayas Os mayas lá atrás Já falavam sobre isso Sim Os mayas O que Tem que ter em conta Que quando chegou A conquista espanhola Se queimou Quase todo O que havia De os mayas E somente Se guardaram Quatro códices Solamente quatro Em esses códices Está o que sabemos De os mayas Pero obviamente Não é tudo O que eles sabiam Há um de esses códices Que fala Específicamente De terra negra E uma grande inundação Depois Nós nos relacionamos Com o que fala A Bíblia A Bíblia A Bíblia fala De um gran fuego Desde o céu Que poderia ocasionar Tierra quemada E a sua vez Podia ocasionar Que se derritan Rápidamente Os polos Por o gran fuego E que haja Um crescimento De as aguas E essa água Limpia e o quemado Que é o que Entendemos que Dizem os mayas Mas coincide Com que eles Terminam o calendário O 21 de diciembre 2012 Pero volvo a repetir A Bíblia Não diz nada De fechas Mas dá a entender Que poderia ser No princípio Do terceiro milênio Que seria Coincidente com isso Lembrando que o Luiz Tem a Fundação Código Quem tiver mais interesse Sobre o assunto Quiser mais informações Tem um site Na internet Alguma coisa É www.fundacioncodigos.org Desde ali Se podem conectar Com nós Deixando O mail Os dados E também Ali vão encontrar Mais informação De o que estamos Falando Para poder entender Qual é a principal Problemática Hoje Do cambio climático E fazer a sua parte Dentro desse processo Todo Que é muito importante São com pequenas atitudes Que a gente consegue Mudar o todo Ok? Luiz Muito obrigado Pela lição Pela aula Espero que você Na sua casa Tenha entendido Tudo isso E na medida Do possível Tenha interesse Para também Fazer parte Desse melhoramento Que é muito importante Para todos nós Ficamos por aqui Popstation Oferecimento Theo Medeiros É isso aí Vocês conferiram Então a minha entrevista Com o Luiz Segueça Um grande abraço Para o Luiz Parabéns Por todo o trabalho Que vem desenvolvendo E se você Na sua casa Tiver curiosidade E quiser saber mais A respeito Entra no nosso site www.popstationiong.org www.popstation.com.br Você entra lá Vai ter notícia Vai ter site da fundação Vai ter a matéria Para você visualizar E aí você realmente Vai poder cada vez mais Tomar consciência A respeito desse assunto Que é muito importante Para a vida Não só nossa Mas do nosso planeta Gente, seguinte Não sai daí não Popstation volta já já Depois do intervalo Para a CVC Viajar tem vários significados Escolher praia ou montanha Férias ou feriado Para fora ou pelo Brasil É ter uma equipe Que cuida de você É conseguir Alcançar Conquistar Conquistar fotos Paisagens Lugares Com a CVC Você pode Com a CVC O mundo é seu CVC Onde os sonhos Viram conquistas Onde os sonhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau